Saindo do meu conforto, eu vejo do alto Olhando além dos horizontes, enxergo mais longe Rompendo com os meus limites, até que eu alcance Rompendo com as estruturas, amplio horizontes Digo a mim mesmo, o vento é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder, não mais Digo a mim mesmo, o tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder, não mais O Senhor desata Sou livre pra viver o meu melhor Romper o meu casulo, meu lugar de dor Fortalecer minhas asas pra voar O Senhor desata Sou livre pra viver o teu melhor Romper o meu casulo, meu lugar de dores Fortalecer minhas asas pra voar O meu voo é liberdade no Senhor Que me adestre e me coloca pra voar Voar Sou livre pra viver o meu melhor Romper o meu casulo, meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O Senhor desata O Senhor desata O Senhor desata Sou livre pra viver o teu melhor Sou livre pra viver o teu melhor O Senhor desata Romper o meu casulo, meu lugar Fortalecer minhas asas pra voar Fortalecer minhas asas pra voar Pra voar Pra voar Pra voar Pra voar Pra voar Amém